Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troca nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Eu não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troca nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvarei Meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O que sustenta O que sustenta O que sustenta Na minha liberdade é paz, é paz, é paz, é paz, é paz, é paz, é paz. O som da vida do Espírito em mim, posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, Pois antes morto, agora eu vivo só por Ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Uo, 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 ou... Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por Ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Eu speaks de Deus Eu soube Eu sei que é a gente que me quer limpa e danço ao Senhor Eu sei que é a gente que me quer limpa e danço ao Senhor Eu sei que é a gente que me quer limpa e dança ao Senhor Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha e já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, não fico, vamos servir na glória Não vou parar, eu vou cantar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou cantar Até o mundo me escutar Vai! Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Danço Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai! Até o mundo me escutar Tá, 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 tá na cara Que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara A tua vista vai chegar Outro dia você vai a lutar São desafios que você tem que enfrentar Mas vai com fé e com confiança Faz certeza que a vitória vai chegar O crente luta e Deus garante a vitória Não há gigante nem muralhas que vai te parar Pois Deus hoje deve uma nova história E não há ninguém no mundo que possa pagar Se levante, se me prende, Jesus é contigo Ele é o teu amigo É quem luta por você É exundido e escolhido E por Deus é protegido Tá na cara, dá pra ver Tá, 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 tá na cara Que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara A tua bênção vai chegar Tá, tá, tá na cara Que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara Na tua bênção vai chegar Só um peitão O dia você vai a lutar São desafios que você tem que enfrentar Faça com o pé e com confiança, com a certeza que a vitória vai chegar O que eu te luto e Deus garante a vitória, não há gigante nem muralhas que vai te parar Pois teus hoje escrevem uma nova história, e não há ninguém no mundo que possa apagar Se levante, siga em frente, Jesus é contigo, Ele é o teu amigo, é quem luta por você És ungido e escolhido, e por Deus ser protegido, tá na cara, dá pra ver Tá, 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 tá na cara, que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara, a tua bênção vai chegar Tá, tá, tá na cara, que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara, a tua bênção vai chegar Tá, 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 tá na cara, que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara, a tua bênção vai chegar Que Deus vai te abençoar Tá, tá, tá na cara Da tua bênção vai chegar 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 G.P. Remix, o melhor do Remix Cóspel Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão E que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Sob o trono de justiça E que a fé estremeça 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 De Jesus, que o salveou E que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus, que o salveou E que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus, que o salveou E que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade Odeia e iniquidade Ele ama a justiça Que o salveou E que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus Que o salveou E que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus Meu Deus De quem é a terra Ele ama a justiça De quem é ponente O homem mais não O homem mais não De quem é a terra É discordante ExecусEar Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá sorte em as estrelas E amar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É cura E escudo Para os que nele creem Não há ferrolhos Nem portais Que se feche diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fique diferente diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os que nele querem Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar O sonho de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem pra acalmar Mas você não vai parar Oh, 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 oh Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar o sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto